Lasanha de carne moída com molho vermelho e branco Três dentes de alho e uma cebola inteira 500 gramas de carne moída Milho E o seu molho de preferência Vamos para o molho vermelho Coloque o alho, o sal e a cebola para fitar Sal é o gosto, né galera? Todo mundo sabe que quando eu digo sal, é sal a gosto Eu não indico a quantidade de sal Porque eu acho que sal é uma coisa muito particular Todas as minhas receitas para quem me acompanha já sabem Mas então tá, aí fica aí Aquela cebola inteira, na real ela vai servir tanto para o molho branco Como para o molho vermelho Mas a maior parte, você separa mais ou menos um dentinho de alho Para o molho branco e um pouco de cebola Mas a maior parte vai para o molho vermelho Então nós refogamos aqui, né? Botamos o azeite, pode botar um azeitinho de oliva Para dar aquele sabor Manteiguinha também tá valendo Para quem gosta, né? Adicione a carne moída Depois misture, né? Solte minha carne Eu gosto de carne com gordurinha, né? Não gosto daquela carne Só aquele guisadinho sem gordura Porque eu acho que não fica tão saboroso Mas isso vai de preferência de cada um Você pode pedir lá para o seu açougueiro Botar um pedacinho de gordura de costela Fica uma delícia Adicione água, né? Para poder dar aquela refogadinha Entre o guisado Aí nós esperamos e deixamos dourar, né? Como podemos ver aqui Aí ele tem que ficar Neste clima aqui na nossa carne, né? Mais passadinha, né? Em seguida nós adicionaremos o molho Aí você adiciona o molho de sua preferência Eu tenho minha preferência de molho Mas molho é particular de cada um E você adiciona o molho que lhe agrada mais, né? Continuamos seguindo ele com a receita Depois você mistura Bota mais ou menos uns 500ml de água Ou 400ml de água, né? E aí deixa refogar E depois de uns 5 minutos refogando Reserve Agora nós vamos para o nosso saudoso molho branco Você bota óleo Azeite de oliva Adicione a cebola e o alho, né? Salzinho, né? Para dar aquela temperada Salzinho a gosto Depois nós Adicionaremos Uma manteiguinha Manteiguinha, né? Para dar aquele sabor especial Com o molho branco Eu, particularmente, né? Eu gosto, além da manteiga, né? Botar aquele saboroso bem... Aqui nós estamos botando a manteiga, né? Mas para mim, assim, quando eu faço pelo menos molho branco Não pode faltar para mim Um saboroso bacon Então, para dar aquele gostinho especial Eu me lembro que eu conselho a vocês Botar um pedacinho de bacon Bem picadinho, assim Para dar aquele sabor especial Continuamos aí Dando aquela fritadinha, né? Nós estamos adicionando bacon Para dar aquela misturada Tudo em fogo baixo, né? Você deve fazer toda esse preparo, né? Agora no fogo baixo Porque se você botar em fogo alto Você pode risco de fritar E queimar a cebola E o alho vai ser bom Em seguida Adiciona mais ele Então nós vamos para duas colheres de fritadinho Misturada a 500ml E limpe Bote num copo Misture bem Até desmanchar, né? Viu? Duas colheres de mazinha Para dar 500ml Misture bem Depois bote na panela Misture Depois bote 300g de mussaraia Eu na real boto Desenvolvendo Você não sempre vai estar botando no molho Estou dizendo só um indicado mínimo Para ficar aquele molho Puxa, né? Então você bota bastante Mussarela no molho Que deve ser Não precisa ficar botando Aquelas camadas de queijo Mas bota bastante queijo No molho branco Logo em seguida Uma coisa que eu acho Que dá um gosto especial Sem ser a mussarela Que eu estou indicando aqui para vocês Estão ralando Ralando A mussarela Eu falei 300g Assim no mínimo Na real Eu acabo sempre botando muito mais Outra coisa que você bota É botar assim Um pedacinho de gorgonzola Um pedaço generoso De gorgonzola Para dar aquele sabor Assim de queijo Borgonzola Sempre dá um sabor Muito bom A molhos Principalmente brancos Assim E você mistura ele Desliga Misture E depois bota Creme de leite Vamos para a montagem A montagem é o seguinte Pessoal Aí você tem que botar As camadas Comece primeiro Com uma camada De molho vermelho Vai adicionando as massas Botando camada Por camada Uma camada De molho vermelho Uma camada De molho branco Uma camada De molho vermelho Uma camada De molho branco Uma camada De molho vermelho Uma camada De molho branco Depois Finalize Com uma camada De molho branco Bote mais mussarela Eu gosto de botar milho Por cima Dourado Sensacional Então pessoal Aqui fica a minha dica De receita Muito saborosa De lasanha Delícia Para acompanhar As novidades Acompanhar Os playlists Receber o conteúdo Te inscreva no canal Se inscreva no canal E aí